Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo neste canal, neste bate canal, que cada dia mais tá ficando mais delicioso. Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês de decoração, mas não é pra mim, gente, porque a pessoa vai fazer um favor pra mamis, né? No dia que eu fiz este vídeo aqui, que eu vou deixar aí o link pra vocês, que foi da inauguração lá da Megavest Casa, do Feirão, a minha mãe foi comigo, né? Quem assistiu viu, e ela viu umas cadeiras, gente, que ela amou. Vocês sabem que a cozinha da minha mãe é toda vermelha, né? Vocês estão pedindo tour pela cozinha dela? Eu vou tentar convencer ela, tá? E ela viu umas cadeiras lá e ela amou de paixão e ela ficou no meu orelha. As minhas cadeiras, as minhas cadeiras, as minhas cadeiras. Falei, então tá bom, mas se for da vontade de Deus, eu só era compra, né? E Deus preparou a oportunidade, estou indo lá com o meu pai buscar as tais cadeiras que ela quer pra cozinha dela. E claro que eu vou levar vocês comigo, né, gente, porque quando eu vou na Megavest Casa, eu adoro compartilhar com vocês as ofertinhas que eles têm lá, porque aí dá tempo de vocês correrem e pegar também. E eu quero ver se eu aproveito algumas coisas pra mim também, não sei. Não sei, chegando lá, assim, né, porque da última vez que eu fui, eu fiquei sem coragem de comprar. Então, vamos ver como que vai estar lá. Tô com um castreirinho aqui, né, a pessoa tá caçando aqui. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, ó, gente, vem comigo, vamos ver essas cadeiras da minha mãe. Vamos ver se ainda tem, né, porque, né, Deus me livre, chegar lá e ter as cadeiras dela, ela me mata. E aí depois eu mostro pra vocês como vai ficar na mesa dela, enfim, vou mostrar tudo. Porque, né, gente, a gente gosta de decoração é BBB, né? Então, se você quer ver esse vídeo, quer ver as cadeiras, quer ver a decoração BBB, vem com a gente. Bom, pessoal, cheguei aqui na Veste Casa. Ó, eu já venho aqui direto na minha mesa, né? E olha o que chegou. Cadeira da transparente, gente. Só porque hoje eu não quero, né? Mas eu acho que no futuro eu vou levar duas pequenas, duas pequenas, ó. Duas pra colocar na cabeceira, tá vendo, ó? Mas não é hoje. Tá, Brasil? Porque ela está custando R$279. Já vi mais cara, mas... E aí, deixa eu levar vocês lá. Chegou um monte de mesa nova. Olha essa redonda grandona, que bonita. Ó, R$699. Lembrando, gente, que esses preços, eles podem sofrer alterações tanto pra cima quanto pra baixo, tá? Então, eu... Se baseia no dia do vídeo, tá? Que eu estou mostrando. Quero ver se eu levo desse prato hoje. Olha que lindo. Não vou resistir a ele, né, gente? Claro que não. Ó, tem muito mais modelos de mesa hoje aqui. Opção redondinha. Eu, particularmente, não curti muito a opção de mesa redonda, porque eu gosto de mesa posta, né? Olha que linda essa aqui. Uau! Olha, com a verde. Que linda. Gente, olha que legal a cadeira nova que chegou. Ó. Que arraso! Muito diferente, né? Eu não sei, eu não sou tradicional, né? Eu gosto assim, bem diferentona. Ó, pra quem é mais clássico, né? Gosta mais de madeira e tal. Tem maior, ó. O estilo da minha, só que com vidro em cima. Acho que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Chegou muita cadeira nova aqui. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Acho que essa aqui é nova. Eu não tinha visto dela ainda. Ó. Dá pra fazer em dez vezes, ó. De R$13,90. Nossa, olha essa aqui, que é de couro. Nossa, que linda, ó. Que chique. Deixa eu ver se tem o preço dela ali. Já vou mostrar pra vocês a... Que a minha mãe escolheu. Ó. R$259,00 essa, ó. Mas é de corinho, né? Olha essa, que linda. Essa é quanto? Ui! Pera aí, Brasil. R$169,00. Estilo aquelas da Tramontina, sabe? Ó, da nova, gente, ó. Tem várias cores, ó. R$279,00. E tem assim também, que eu achei o máximo. Ó. R$199,00. Aí tem as tradicionais, né? Essa aqui é aquela com o pezinho cromado, ó. R$169,00. A vantagem que eu vejo aqui na Veste Casa, é que você encontra várias cores. Olha tanta opção de cor, né? Você não precisa ficar presa ao branco, preto. Você pode escolher outras cores. E aí você, tipo, já pega na hora, sabe? Pegou, levou. Essas aqui são novas, ó. Olha essa amarela, que espetáculo. Show, né? Essas R$159,00. Muito bom preço por ser lançamento. Eu achei até que ia estar mais cara. E essas são as tradicionais também, que tem várias cores, ó. Lembra, ó, da dourada, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ó. Aqui tem também. Tem a rosinha, né? Tem dois tons de rosa. Esse um pouquinho mais escuro. E tem mais clarinho, ó. Agora vamos ali? Que eu vou mostrar pra vocês as cadeiras que a minha mãe escolheu. Ó, a da minha tem aqui também, ó. Essas três cores, ó. R$199,00 ainda, gente. Ó, e a Ezeng, ela verde tão linda. O verde água não sai de mim, não adianta. Ó, a da minha mãe é essa aqui, gente, ó. Olha que linda essa cadeira. Que espetáculo. Ela custa R$129,00. O modelo dela é Taurus, tá, gente? Quem quiser. Tem vermelha, preta. Não sei se tem mais cores, mas deve ter. Ó, uma versão dela, só que furadinha, ó. Nossa, olha, de verdade. Se você quer uma decoração diferentona, aqui tem. Olha, olha o tanto de opção. Tem uma ali que é de R$69,00. Ah, e a versão... Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Que é como se fosse a versão que a minha mãe escolheu. Só que a minha mãe escolheu uma tipo acrílico, né? Que é essa aqui, ó. Que é toda, né? Vendo? R$129,00. Aí tem essa aqui, Lícia. Que é parecida, só que é com pezinho de metal. E ela é mais plástico, né? Olha a rosinha dela, que linda. Casalzinho que tá casando agora, né? É uma opção bem legal. R$69,90, gente. Ainda dá pra fazer em 10 vezes. Que é a melhor parte, né, Brasil? Ó. Aí fica tudo ali, ó. Você vai escolhendo. Tem os puffs, tá vendo? Eu tô esperando um pouquinho. Porque eu acho que eu também vou levar algumas coisinhas. Ó os puffs. Sou vidrada nesse puff, gente. Eu acho ele tão chique. E tem rosa, ó. R$149,00. Puff glamour. Pezinhos de metal. Aí tem assim, ó. Maior, tá vendo? Ai que lindo esse rosa. E tem aqueles ali, ó. Foi palito por R$99,00. Tem muita novidade, gente. Cadeira de escritório, ó. R$329,00. Olha essa, que linda. R$649,00. Mas também é... É chique, né, gente? Tem da Flash Limpe. Também agora eles tão trabalhando. Olha essas poltronas. Eu achei o máximo. Se eu tivesse como colocar num cantinho pra amamentar. Olha que legal. Achei linda. E não achei cara, viu? Porque olha aqui o preço, ó. R$299,00. Só que aí o puff é a parte, né? Eu não sei. Aqui não tem o preço dele. Mas deve ser naquela faixa lá de cento e pouco. Ó, essa aqui também é nova, gente. Ó, o puff é R$139,00. Tá ali, ó. Tá vendo? Olha essa, que show. Essa não tem preço. Ah, tem ali na frente. Pera aí. Eu gosto de mostrar no detalhe, né, gente? Vocês vão me pedir. Ó, R$359,00. Olha essa coloridona. Uh! R$299,00, ó. Aí tem o puff também. Vou mostrar pra vocês outras novidades que eu vi ali do outro lado. Ó, gente. Tem os pratos, ó. Que lindos. Acho que eu vou levar desses azuis pra fazer um composê. Deixa eu ver o preço deles. Acho que tá do outro lado. Porque esses brancos, ó. R$10,00, ó. R$9,99. Branco não tem como errar, né, gente? Deixa eu ver se tem o preço daqueles azuis. Ó. O raso R$29,90. E o de sobremesa R$24,90. Deixa eu ver que marca que ele é. Ó. Dessa marca eu não conheço, mas tá bem bonito. Olha que legal. Eles tão trabalhando com azulejo agora. Olha que lindo. Às vezes você quer fazer só um detalhe, ó. Olha esse aqui, ó. Super moderno, né? Ou quer fazer de... De quadrinho, né? Põe um ganchinho aqui atrás. R$10,00, ó. R$9,90. Nossa, interessante. Gostei. Achei legal isso aqui. Ó, tem bastante potinho. Do dia que eu vim, não tinha muito, não, ó. Eu vi um lugar ali que tinha uns potinhos bonitinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui no meio. Fui passando e olhando. Deixa eu ver. Ali, achei. Ah, eu gostei desse porta-cápsula. Eu tô querendo... Fazer uma mudança lá no cantinho do café. Achei legal. Olha esses potes, gente. Que bonito. R$34,00, ó. Grandão ele, hein? Ó a suqueira. R$84,00. Rosa, né, gente? Rosa e verde água são cores que me perseguem. E eu adoro. Eu me deixo perseguir. Ai, o que que é isso? Ah, é tipo um quadrinho. Olha que bonitinho. R$24,99. Ó, eu gostei desse jogo americano. Olha que chique, gente. Ó. Tem até o lugar da taça, ó. R$29,90. Achei ele carinho, mas ele é bonitão, né? Ele é chique. O problema de você comprar um negócio desse, que você nunca vai comprar um, né? Você tem que comprar quatro ou seis. Aí você tem que fazer o mesmo, né? Infelizmente. Tem mais prato aqui, ó. Isso aqui já é uma linha mais, né? Ó, mas ó. R$14,99, ó. Olha esse que lindo. Que show. Abaixou, gente. Então outra vez eu levei nesse prato, ele tava bem mais caro. Viu, Brasil? Então vem, amiga. Aproveita que abaixou. Porque eu paguei acho que R$30,00 nele. Ó. Ai, esses bolzinhos pra fazer mesa aposta de calda. Tão legal, né? Tô viciada. Vocês já perceberam, né? Mesa aposta. Quer ver o prato? É o que eu gamei. Ó, esses são R$10,00, ó. Esse aqui, gente, ó. Olha que lindo. Ele tá R$29,90. Mas é porque ele é de outra marca, ó. Tá vendo? Ele é uma linha mais refinada. Ó. Que chique. Na verdade, ele faz par com esse aqui, ó. Só que eu gosto de prato com desenho, né? Não assim, simplesinho. Agora esse aqui é mara, hein? Esse aqui, Brasil, tá de matar, né? Olha, mas é que eu tenho tanto prato rosa. Lógico, né, gente? Sempre cabe mais um, mas... Pronto, estamos indo. Ele nem apareceu hoje ainda, ó. Fala aí. Hoje vocês não vão falar que eu tô com a cara emburrada, não. No meu outro vídeo, teve uma moça que falou que ele tava com a cara feia. Mas é porque ele é sério, gente. Ele não é arreganhado assim, que nem eu. Na verdade, ele é. Mas ele não fica mostrando que é arreganhado, não. Mas já estamos levando as cadeiras. Felizes e contentes. Olha, gente. Coube direitinho. Nem pra só baixar outro banco, ó. Dá pra colocar uma dentro da outra. Eu peguei um tapetinho pro quarto das crianças. E é isso. Quando chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês a revolução da mesa com as cadeiras. Porque eu tenho certeza que vai ficar um arraso, né? Então, ó. Se eu fosse você, já se inscreve aí no canal, segue no Instagram, deixa o like no amor. Não sai daqui não, porque aqui, ó. Essas novidades do ideia, a gente mostra tudo pra vocês, tá bom? Então, quando eu chegar em casa, eu volto a falar com vocês. Bom, gente. Cheguei aqui na minha mãe. Essa é a atual mesa dela, ó. Essas assim de pedra, tá vendo? De granito. Isso é velho, viu, gente? Olha, resiste ao tempo. Aí as cadeiras são essas aqui, ó. Tá vendo? Aquelas bem tradicionais, ela mandou forrar aqui há um tempinho atrás. Com o mesmo rapaz que fez a minha cabeceira e o meu sofá rosa. Ele é muito bom, gente. E aí, agora, nós vamos trocar, né? Ela gosta de deixar essa toalha aqui no dia a dia. Porque protege a pedra, né? Enfim, ela gosta. Eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí, agora, meu pai tá subindo ali as cadeiras. E aí, gente, a cadeira, ela quis combinar com a vitrola dela, né? Ó, que linda. Já apareceu algumas vezes essa vitrola aqui. A gente comprou na... Naquela livraria Curitiba, do Shopper e Canduva. Bem legal, ó. Toca disco de verdade, ó. Tá vendo? Aí, agora, as cadeiras vão combinar com a vitrola dela. E tcharam! Olha como ficou linda, gente. Ficou muito legal, ó. Que legal, gente. Ela é tipo um plástico, mas ela tem um brilho, assim, como se fosse de um acrílico, sabe? É bem levinha. Quer dizer, mais ou menos, né? Com a mão só, não é tanto, não. E assim, tá vendo, ó? E olha como ficou bonito aqui, ó. No composê da cozinha. Depois, eu vou ver com a minha mãe pra fazer um tour aqui pela cozinha dela, ó. Tudo vermelhinho, ó. Tá vendo? E ficou muito legal, né, gente? O que vocês acharam? Cada uma dessa, gente, foi R$129,90. Acho que é Taurus o modelo. Eu mostrei já aí pra vocês. E eu achei que ficou muito legal. Aí, ó, dá pra usar também sem, né, ó. A toalha. E aí, o que que meu pai vai fazer? Ele vai pintar esses pés de preto fosco. Pra ficar mais elegante, sabe? Acho que pra conversar mais com o restante dos armários da cozinha. E eu achei que ficou bem legal, bem interessante. E aí, mãe? Gostou? Aparece aqui pras meninas? Gostei. Ela não quer aparecer hoje, não, gente. Porque hoje ela não tá... Ela tá meia borocochou. E é isso, gente. Olha que legal. O que vocês acharam? Bom, gente, cheguei da Veste Casa. Vou mostrar essa cola enorme de coisas que eu trouxe. Comprinhas para o lar, só que não. Gente, eu peguei só um tapete pro quadro das crianças. Que eu tinha até mostrado no outro vídeo que eu queria. Eu ando meia fraquinha. Para as compras. Olha. Eu achei ele tão lindo, assim, nesse tom verde água. Tá vendo, ó? Só pra colocar ali no quarto das crianças. Ó, e ele é grandão, ó. Tem um metro. Deixa eu ver a metragem dele. Um por cinquenta. Tá vendo? Da Cortex. Então, já sabe que é um espetáculo, né? E eu achei ele lindo, ó. E aí eu vou pôr no quarto das crianças. Acho que vai ficar bem legal. E é isso, gente. Tô cansada. A pessoa tá sem forças pra nada, né? Mas já tá bem de tardezinha. Já quase cinco horas. Chegamos. Tô muito feliz pela minha mãe, gente. Muito, muito. Vocês viram como ficou bonita, né? Eu achei, assim, lógico. Não sei se eu colocaria uma cadeira vermelha, né? Mas ela gosta. E eu acho que gosto a gente tem que respeitar, né? Mas eu achei que ficou super elegante. Por mais que tenha essa cor bem vibrante, né? Eu achei que ficou legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei mostrar um pouquinho ali pra vocês mais opções. Porque às vezes você gostou do modelo da cadeira, mas você não quer ela em vermelho. Você quer lascar em preta ou branca. Ou outro modelo. Então, já deixei a dica aí. Porque eu sei que vocês vão perguntar. Porque vocês vão assim, né? Vocês perguntam aí. Eu já me antecipo. Pra não ter problema, né? Mas é isso. Se inscreve aí no canal. Deixa o like do amor. Acompanha, porque tem muita novidade chegando por aí. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho